Oi pessoal, aqui o professor Dalton do Consciencial.org falando, eu tenho uma pequenina novidade para vocês, é de algo que eu quase não falo, um site meu que estava abandonado, eu já movimentei ele bastante, mas ele estava totalmente abandonado há muito tempo, eu resolvi dar uma virada e convidar parceiros, outros espiritualistas, médiums, terapeutas e escritores para me ajudarem nesse site, para doarem sua sabedoria, seu conhecimento, suas informações. Então o site chama-se Ramatiz.org, não tem o BR, é só .org e nós vamos contar com a presença do escritor e médium Marcio Godinho, que canaliza Ramatiz, o autor e médium Marcos César Ferreira, que também canaliza Ramatiz, são meus amigos há muito tempo, já fizeram até prefácios para livros meus de Ramatiz e dois novos e mais recentes convidados, que é o Diego Roque, que é terapeuta, que é reikiano, é universalista, muito simpatizante de Ramatiz, aí ser um querido parceiro, nós vamos aprender muito com ele, com certeza, e com Márcio Arada, também que é um novo convidado, que é um rapaz muito inspiradinho, né? Ele escreve e eu os convidei para colocarem, para postarem os seus textos no blog do site Ramatiz.org. Ainda está no princípio, né? Eu conto com vocês para visitar, para ler, para divulgar. Nota, o site aceita comentários, então os comentários você pode ir lá, comentar o texto, gostei, não gostei, concordo, discordo, fazer perguntas e vamos tentar responder a todos. Pois no meu site principal e o mais antigo, eu faço questão de responder todas as observações, notas, perguntas, tudo que aparece por lá. Então é isso, gente, Ramatiz.org e muito obrigado. Te espero lá. Olá, pessoal. Aqui é Márcio Godinho, escritor e canalizador de Ramatiz. Eu vim aqui para contar que agora faço parte da equipe de co-autores, comandada pelo querido amigo Dalton, Dalton Campus Rock, no maravilhoso portal Ramatiz.org. Corre lá que já tem artigo meu publicado. Um grande abraço. Olá, apreciados leitores. Eu sou Marcos César Ferreira, mais conhecido como MCF. Mergulhado. Nas profundezas da espiritualidade, estou escritor de temas que explora os mistérios da vida e sou um entusiasta da radiestesia terapêutica e psicometria. Considero-me um eterno aprendiz, dedicada a desvendar os ensinamentos espirituais. Atualmente, tenho a honra de ser um humilde canal de Ramatiz e fui convidado para contribuir com o co-autor ao lado do ilustre Dalton Campus Rock. Juntos, convidamos vocês para esta jornada de descobertas, explorando um multiverso cheio de revelações e ensinamentos amorosos, envolvidos com uma profunda humanização. Desbravaremos em união os caminhos do coração e da sabedoria latentes em nosso ser. Vem conosco nesta busca significativa no portal ramatiz.org. Desejo a todos paz e amor. Olá, aqui é o Diego Rock. Eu sou tarólogo, professor, terapeuta bioenergético e um eterno aprendiz da espiritualidade. Eu estou aqui para trazer uma novidade muito especial. Eu fui convidado pelo meu amigo Dalton Campus Rock a integrar a equipe de co-autores do portal ramatiz.org. E é uma honra sintonizar com esses autores que já estão há tanto tempo nessa caminhada. É um presente espiritual para a minha jornada e uma grande responsabilidade que eu assumo com muita alegria. Então, fique de olho, acesse os nossos artigos, os nossos textos no portal ramatiz.org. E aqui vai um ensinamento de ramatiz. Paz significa equilíbrio emocional e luz significa equilíbrio energético. E a junção dessas duas palavras traz harmonia espiritual. Então, eu finalizo com essa saudação fraterna, desejando a você paz e luz. E aí E aí E aí E aí Obrigado.